Música O Jornal Dia acordou no dia 1º de fevereiro todo decorado de balões. Na redação, os funcionários vestiam a mesma camiseta. A data é para comemorar. O jornal de maior credibilidade faz mais um ano de existência. 64 no total. E faz isso exaltando quem trabalha nele. Uma linda história com pessoas incríveis. Música Durante o Coffee Break, quando reuniu os funcionários para uma confraternização, o diretor Valmir Miranda, durante discurso, destacou a importância da data e do acervo do Jornal, um dos maiores do Estado. O acervo do Jornal Dia é um acervo de 64 anos da história desse Estado. E eu comentava que, para que vocês tenham ideia, não existe aqui em Teresina um outro organismo que tenha acervo com esse tempo. O arquivo público, o acervo do arquivo público, uma grande parte dele foi perdido. Mas nós não. Nós temos o nosso acervo mantido com cuidado há muito tempo. E nós somos, como nós somos os únicos que dispomos disso, nós fazemos o seguinte. Durante a semana, pela manhã, nós temos uma técnica especializada que trabalha nele e que permite com que as pessoas que têm interesse no acervo, elas venham trabalhar com ele. Nós cedemos gratuitamente luvas, o pessoal trabalha e é uma forma de a gente contribuir com a cidade, com a cidade e com o Estado. O mundo está mudando com uma velocidade muito grande. Mas é uma velocidade grande mesmo. E nós precisamos saber, precisamos identificar o que vai ser o mundo amanhã. Tentar encontrar, decifrar, nas informações que surgem, decifrar o que será o mundo amanhã. E tentar adaptar cada uma de nossas empresas para o mundo do amanhã. E esse mundo do amanhã é um mundo em que a tecnologia é o cerne da questão. Trabalhar no jornal, por si só, já é, por um lado, muito prazeroso e também requer um compromisso muito grande. Eu acho que, seja lá em qual função for, e isso faz muito parte de uma cultura interna que a gente tem. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em como tratar a informação, que tipo de informação a gente está levando para o nosso leitor, que tipo de serviço eu estou prestando a essa pessoa. Então, não é à toa que um jornal, ou veículo de comunicação, seja ele qual for, completa 64 anos. Não é à toa. Completa 64 anos vivo, ativo e fazendo parte da história de um povo, como é o caso do dia, a partir do momento em que ele se compromete em participar da vida, da história e do cotidiano desse povo. Completa 64 anos vivo, ativo e fazendo parte da história de um povo, como é o caso do povo, como é o caso do povo, como é o caso do povo. Obrigada.